Para você que gosta dos óculos da Oakley, tem intenção de colecionar, já até coleciona, mas ainda tem um pouco de receio de saber se os óculos são originais ou não, vou mostrar um jeito aqui bem bacana e mais assertivo de você saber se o óculos já foi modificado ou não ou se realmente ele é original. Então fica até o final do vídeo. Bom, para quem não me conhece, meu nome é Dred Melo e esse é mais um vídeo do canal Estor. Antes de eu começar o conteúdo, vou pedir dois favorzinhos, que é bem simples para quem assiste e me ajuda bastante, que é dar um like no vídeo e se inscrever no canal, beleza? O jeito mais simples e mais assertivo de você saber se o óculos é original ou não é identificar ele pelo número de SKU ou pelo número de série, seria o number. O que é o SKU? É uma sigla em inglês que significa Stock Keeping Unit ou Controle de Unidade de Stock. Com esse número você consegue identificar qual o modelo do óculos, qual a cor da armação e qual a cor da lente. E a diferença entre esses dois códigos quer dizer que o SKU é genérico. É um único número de SKU para toda uma linha de mesma cor, mesma série ou até mesmo de mesma edição. Já o número de série é um número exclusivo para aquela peça. Eu tenho alguns exemplos aqui. No caso, o número de série seria essa Juliette aqui. Ela tem um código de JI, uma sequência de números e final B. Quer dizer que JI é a identificação de Juliette e o final B quer dizer que ele é de terceira geração. A diferença entre gerações para esse modelo de Juliette é JI, uma sequência de números sem letra no final, é a primeira geração. Com o final A, segunda geração e final B, terceira geração, que é esse caso. Você pode identificar também esse número, além das hastes, para você ver se é uma caixa que veio originalmente com o modelo, não foi trocada no lado da compra ou de má fé que é o que acontece, você consegue ver a lente da caixa que vem identificado com o modelo, a cor da frame que é a armação e a cor das lentes, na etiqueta, no código de barra, é para vir identificado com o mesmo número de série que está nas hastes do óculos. Vou deixar uma imagem aqui mais nítida para vocês conseguirem ver, beleza? Já o número de SKU é mais genérico, quer dizer que nesse ano de fabricação, toda Juliette polichete com a lente fire iridium vai ter esse mesmo número de SKU. Então, ou seja, para essa Juliette que é seriada, só essa unidade vai ter esse número, batendo com a descrição, porque é um número de série. Já isso é um SKU, ou seja, todos os óculos polichete com lente fire iridium desse ano de fabricação vai ter esse SKU. Também é a mesma coisa, você consegue ver pela caixa o modelo, cor da armação, cor da lente e no código de barra também vai o número de SKU. Vou deixar também uma imagem aqui mais nítida para vocês terem uma noção de como é. E para deixar claro, o número de série é exclusivo para alguns modelos de primeiras gerações, dos modelos X-Metro e para um relógio. Para mais um exemplo de SKU, eu tenho uma Agascan edição Flying Tiger. Também o mesmo procedimento, na etiqueta, que é um pouco diferente das outras que eu mostrei, mas aqui. Aqui você consegue ver o número de SKU, aqui também você vê o nome da edição, o nome do modelo, a cor da armação e a cor da lente. E para você conferir também mais uma vez, vou deixar uma foto mais nítida aqui, o SKU batendo com a etiqueta, beleza? E para mais um exemplo de SKU, eu tenho uma Monster Dog Tortoise, que é o mesmo procedimento, a caixa, você consegue ver na descrição, modelo, Monster Dog, frame e armação Tortoise, lente bronze. A mesma coisa, você consegue conferir, que aparentemente não foi nada mudado. E mais uma vez, com o SKU e o número da etiqueta, você consegue confirmar o modelo e a cor da lente. Vale deixar um disclaimer aqui também, que não quer dizer que um óculos que não tenha um SKU ou não tenha um número de série, vai dizer que ele é falso. Eu tenho um exemplo bem prático aqui, ambas com a mesma lente e ambas com a mesma cor de armação. Porém, só uma delas tem um número de série e o outro nome. O exemplo está aqui. Essa daqui é a seriada, o código PB e a sequência de números. Quer dizer que é uma PN e o B quer dizer que é a lente black. Já essa, originalmente de fábrica, também não veio. Não quer dizer que essa é falsa, essa é verdadeira. Só quer dizer que essa foi gravada com o número de série e essa, no outro lado de fabricação, já não é essa gravação. E fica a dúvida também, que sem o número de série e sem o número de SKU, como eu vou identificar isso? Acredito que muitas pessoas que já colecionam, conhecem um site que também serve de fórum, chama O Review. Lá tem um campo de pesquisa que você coloca ou o modelo do óculos ou o SKU. Quando você coloca o SKU, ele já vai direto naquele modelo, no caso. Se eu colocasse o SKU dessa Gascan 12-784, já cairia direto nesse modelo. Ou se eu editasse pelo modelo Gascan, como é um óculos que tem muita frame diferente e muita edição já feita, ia aparecer uma lista imensa. Ia ser mais difícil para eu pesquisar, porém, olhando o óculos a óculos eu ia conseguir definir. Ah, pela cor da armação, consigo ver que a haste é estilizada por conta da edição e pela cor de lente, eu consigo ver que ela não foi modificada. Se fosse o caso, esse SKU não tivesse apagado. Um outro exemplo também seria a PN. Já a PN você não consegue buscar pelo SKU, mas não são muitas frames. Então, você conseguiria definir que uma poliched, se tivesse com uma lente Fire Elite, você ia saber que já foi mexida, porque lá só vai ter uma poliched com essa lente. Então, resumindo, as maneiras mais assertivas, ou pelo menos que eu uso para definir ou descobrir se o óculos é original ou não, é pelo número de SKU, número de série, ou eu vou nesse site, vou review, pesquiso pelo modelo ou pelo SKU e lá eu confiro se a armação está ok junto com o modelo que veio da lente. Vou deixar o link do site aqui na descrição, vou deixar também aqui na descrição toda uma lista de número de série dos óculos X-Metro, pelo menos que eu encontrei. E é isso. Até a próxima.